Oi, oi, psí! Monique aqui. Eu sou psicóloga e doutoranda em psicologia na área de avaliação psicológica e, neste vídeo, nós iremos resolver juntas cinco questões de avaliação psicológica cobradas em concursos de psicologia. Resolver questões é uma parte fundamental do nosso processo de aprendizagem porque nos ajuda a entender o que está correto ou incorreto quando lidamos com a teoria e a prática da psicologia. Se você é estudante de graduação, pode ser uma preparação para a sua prova. E se você já está formado buscando a sua vaga num concurso público, essa etapa também pode enriquecer em termos de aprendizagem, tentando entender o que é cobrado nas provas. Vamos começar? Vamos resolver a questão 1, que tem o seguinte anunciado. É uma área da psicologia que faz vínculo entre as ciências exatas, principalmente a matemática, aplicada com foco específico na estatística. Dessa forma, assumindo o modelo quantitativista em psicologia. Sendo uma das áreas mais antigas dentro desse campo do saber. Qual é esta área? Letra A, psicossomática. Letra B, normatização. Letra C, processos psíquicos. Letra D, psicometria. Ou letra E, psicopatologia. Então, a partir das possibilidades que o enunciado nos traz, quando consultamos normatização e processos psíquicos, nós não temos uma área específica de estudo da psicologia. A normatização diz respeito aos testes psicológicos, sendo uma das características importantes que eles apresentem. Já os processos psíquicos são objetos de estudo da psicologia, que, nesse caso, estão inespecíficos. A quais processos psíquicos nós estamos nos referindo? Então, é um objeto de estudo e não uma área do conhecimento dentro da psicologia. Quando, então, nos resta como opção? Letra A, D e E. E quando nós olhamos para o enunciado e vemos a questão das ciências exatas, matemática, estatística, modelo quantitativista, e comparamos esses termos com o livro de psicometria, escrito pelo professor Pasquale, intitulado Teoria dos Testes na Psicologia e na Educação, No capítulo 3, ele vem nos dizer que a problemática da medida em psicologia ainda desperta uma série de questionamentos entre os psicólogos, que se interrogam o que exatamente significa medida em ciências psicossociais. Embora nessas ciências fossem correntes a expressões, as expressões sociometria, antropometria, biometria, psicometria, econometria e outras metrias, ainda restavam dúvidas sobre sua significação no campo da epistemologia e da metodologia. Ele fala que os vários prefixos das metrias evidentemente revelavam a área de conteúdo em que a medida era aplicada. Assim, psicometria seria o uso da medida em psicologia. Diz, ao definir o objetivo do capítulo, tem por finalidade caracterizar a psicometria dentro de uma orientação epistemológica quantitativista. Mas como ramo das ciências empíricas e não da matemática. Essas duas não são conflitantes, mas são epistemologicamente independentes. Além disso, diz que em sentido etimológico, psicometria seria, conforme ensinou Gutmann, toda a classe de medida em psicologia. Similarmente, a sociometria ser na sociologia, econometria na economia. Em seu sentido mais restrito, e é neste que ela é normalmente entendida, psicometria constitui uma das várias formas de medição em psicologia. Ela é uma das formas de medida por teoria. Diz também que foi desenvolvida, sobretudo, por estatísticos. E por isso usa símbolos que expressam parâmetros, os quais representam variáveis de caráter abstrato. Como é a inteligência, a personalidade, entre tantos tipos de comportamento que nós temos. O que é suficiente para desenvolver o modelo matemático da teoria. Contudo, como psicometria é um ramo da psicologia e não da estatística, tais parâmetros precisam adquirir uma definição substantiva em termos da disciplina psicológica. Não sendo suficiente sua intelecção em termos puramente estatísticos. Então, a partir disso, e conforme o enunciado da questão e as alternativas disponíveis, o gabarito dê. Vamos resolver a questão 2, que apresenta o seguinte anunciado. De acordo com a cartilha de avaliação psicológica divulgada pelo Conselho Federal de Psicologia, CFP, em 2022, qual das alternativas abaixo não faz parte dos cuidados que o psicólogo deve ter ao utilizar um teste psicológico? Letra A. Fazer uma leitura minuciosa dos documentos vigentes que normatizam os procedimentos inerentes ao processo de avaliação psicológica. Letra B. Acessar o Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos, SATEPSE, para averiguar se o teste possui parecer favorável. Letra C. Escolher instrumentos que respeitem as características do avaliando, especialmente quando se empregam testes no formato online. Letra D. Para formatos de testes com aplicação online, deve-se questionar se o avaliando dispõe das condições necessárias, computador, internet, ambiente seguro, entre outros, para não prejudicar o resultado. Letra E. Utilizar o teste dentro dos padrões referidos por seu manual, levando em consideração uma aplicação que favoreça o aplicador, com impressões de cópias avulsas dos manuais de aplicação e utilização de material criado pelo avaliador. Antes de responder a questão número 2, vamos fazer alguns comentários no que diz respeito à cartilha de avaliação psicológica. Aqui no canal, nós temos uma série que se debruça exclusivamente sobre esse material e que você pode consultar sempre que precisar. Então, vou deixar aqui disponível para que você acesse os vídeos dessa playlist. Então, a cartilha de avaliação psicológica, publicada em 2022 pelo Conselho Federal de Psicologia, foi um material elaborado pela Comissão Consultiva em Avaliação Psicológica do CFP, em colaboração com especialistas e entidades da área. Apresenta questões gerais e específicas sobre a avaliação psicológica e os testes também, suas aplicações em diferentes contextos. E está disponível para download gratuito no site do CFP, que é o Conselho Federal de Psicologia. Então, nesse caso, é importante que você baixe essa cartilha e deixe disponível para consultar sempre que for necessário. Ao longo das disciplinas da graduação ou, posteriormente, quando você se formar, esse recurso acaba sendo muito importante de ser consultado sempre que surgir algum tipo de dúvida em relação à avaliação psicológica. Combinado? Então, para responder a questão 2, vamos resgatar algumas das questões tratadas na cartilha de avaliação psicológica que nos indicam respostas sobre aquilo que o enunciado vem nos propor. Então, a questão 21 indica quais são os principais cuidados que o psicólogo deve ter para utilizar um teste psicológico. E nos indica que, ao utilizar um teste psicológico, é importante fazer uma leitura minuciosa dos documentos vigentes que normatizam os procedimentos inerentes dos processos de avaliação psicológica. Indica que o psicólogo precisa ter outros cuidados ainda, ou seja, acessar o sistema de avaliação dos testes psicológicos, o SATEPSE, para averiguar se o teste reúne as evidências científicas necessárias e, portanto, apresenta classificação favorável para uso na prática da avaliação psicológica. Outro cuidado importante é o de escolher instrumentos que respeitem as características do avaliando, especialmente quando se emprega testes no formato online. Adicionalmente, o psicólogo precisa ter o seguinte cuidado. Para formatos de testes com aplicação online, deve-se questionar se o avaliando dispõe das condições necessárias, computador, internet, ambiente seguro, entre outros, para não prejudicar o resultado. É importante utilizar o teste dentro dos padrões referidos por seu manual, o que inclui os procedimentos de aplicação, utilização de material padronizado e procedimentos de interpretação. E não menos importante, lembrar que o uso do teste tem um papel de protagonismo em um processo de avaliação psicológica. Embora seja relevante, ele não define esse processo. É mais um dos elementos que ajudam a compor a avaliação psicológica. Então, o processo de avaliação psicológica pode ser realizado com fontes fundamentais e fontes complementares. Outra questão que nos ajuda a refletir sobre as alternativas disponíveis na questão 2 é a questão 31 da cartilha de avaliação psicológica. O uso de fotocópias de testes é permitido pelo Sistema Conselhos de Psicologia. E aí, a cartilha diz que a utilização de cópias reprográficas ou originais com baixa qualidade de impressão e reduções de testes não previstas pelos manuais são alguns dos fatores que comprometem a validade dos testes e, por conclusão, os objetivos por que são utilizados. Dessa maneira, não é permitida a utilização de testes psicológicos fotocopiados ou de quaisquer formas citadas, pois a qualidade dos materiais dos testes não pode ser comprometida, conforme indica no artigo 1º do Código de Ética Profissional do Psicólogo. É vedado ao psicólogo. Fotocópias de testes psicológicos não podem ser realizadas em nenhuma hipótese, nem mesmo para fins acadêmicos ou de pesquisa, uma vez que os perem os artigos 28 e 29 da Lei de Direitos Autorais, publicada em 1998, sob o número 9.610. A partir das alternativas propostas pela questão 2, da sua comparação com aquilo que a Cartilha de Avaliação Psicológica nos traz, a alternativa que não faz parte dos cuidados que o psicólogo deve ter ao utilizar um teste psicológico é a letra E, que indica que utilizar o teste dentro dos padrões referidos por seu manual, essa parte está correta, levando em consideração uma aplicação que favoreça o aplicador, com impressões de cópias avulsas dos manuais de aplicação e utilização de material criado pelo avaliador. Como nós vimos, o avaliador não pode adulterar ou modificar o teste psicológico para favorecer esse processo de avaliação, porque isso implica em comprometer a qualidade dos resultados que serão alcançados nesse processo, implicando então em outras infrações do nosso código de ética, da nossa profissão. Por isso, gabarito letra E. Vamos resolver a questão 3, que tem o seguinte anunciado. Um laudo psicológico é... Letra A. Um documento que assegura que o paciente está em acompanhamento psicológico deve conter informações básicas, tais como nome e desde quando o paciente está em tratamento. Letra B. Qualquer documento escrito produzido ao final da prestação de um serviço psicológico. Letra C. O documento escrito produzido ao final de um processo psicodiagnóstico. Letra D. Um documento que descreve o andamento de uma sessão de psicoterapia. Ou letra E. Um documento produzido mediante a solicitação dos pais de uma criança e ou adolescente. Antes de resolver a questão 3, vamos trazer alguns aspectos relacionados ao laudo psicológico que estão presentes na cartilha de avaliação psicológica publicada em 2022. Lá, nós temos as seguintes considerações a respeito do laudo. O laudo psicológico é o resultado de um processo de avaliação psicológica com finalidade de subsidiar, ou seja, de fundamentar, decisões relacionadas ao contexto em que surgiu a demanda. Trata-se de uma peça de natureza e valor técnico-científico que contém narrativa detalhada, didática acessível e compreensível ao destinatário, do processo avaliativo e raciocínio psicológico realizado em conformidade com os preceitos do código de ética profissional do psicólogo. Então, quando se fala de didática acessível e compreensível ao destinatário, é quem vai ler aquele documento e se beneficiar dos resultados ou utilizar os resultados que vão ser decorrentes do laudo. Então, se for em um contexto escolar, um contexto jurídico, organizacional, da saúde, o psicólogo precisa adaptar a sua linguagem a esse contexto, a esse público que irá ler esse laudo, prezando por uma linguagem clara, objetiva, precisa, mas também compreensível ao público leigo. Deve considerar a demanda, os procedimentos e o raciocínio técnico-científico do profissional, fundamentado teórico e tecnicamente, suas conclusões e recomendações, e considerar a natureza dinâmica e não cristalizada do seu objeto de estudo, apresentar os procedimentos e conclusões gerados no processo de avaliação psicológica, limitando-se a fornecer as informações necessárias e relacionadas à demanda. Então, é possível que durante a avaliação psicológica, várias questões surjam que não diz respeito àquele objetivo a que ela se destina. E por isso, é preciso que, ao emitir esse laudo psicológico, o psicólogo leve em consideração quais são os objetivos que aquele laudo deve cumprir, que aquele processo vai cumprir. E deixando de lado ou mantendo sob sigilo aquelas informações compartilhadas durante o processo que não dizem respeito à demanda de encaminhamento. A partir dessas considerações que nós fizemos, vamos analisar cada um dos itens da questão 3. A letra A diz que é um documento que vai assegurar que uma pessoa está em acompanhamento psicológico. Esse não é o objetivo de um laudo. O laudo é um documento produzido a partir de uma avaliação psicológica. Deve conter informações básicas? Não. O laudo vem trazer uma narrativa detalhada de todo o processo, das conclusões, dos resultados que foram alcançados a partir da avaliação psicológica. E é exatamente por esse detalhamento que ele oferece subsídios para que você tome decisões a partir da sua leitura, a partir desse documento. Então, aqui nos remete mais à declaração, um outro tipo de documento psicológico. Na letra B, qualquer documento escrito produzido ao final da prestação de um serviço psicológico? Não. O laudo é específico à avaliação psicológica. E não é qualquer tipo de documento. É um documento muito detalhado, que tem todo um rigor, demanda, tempo de trabalho para que possa ser emitido. Letra C, o documento escrito produzido ao final de um processo psicodiagnóstico? E aqui você precisaria entender que o psicodiagnóstico é uma avaliação psicológica com propósitos clínicos. Então, é um tipo específico de avaliação, o que, embora não possam ser tratados como sinônimo, então a avaliação é muito mais abrangente do que um processo psicodiagnóstico, porque inclui outros tipos de demandas e objetivos, o psicodiagnóstico é uma modalidade de avaliação psicológica. Então, está incluído, compartilhe das características que a cartilha vem nos trazer sobre a avaliação psicológica. Então, essa alternativa nos parece que será a mais correta, mas vamos ler as demais. Na letra D, um documento que descreve o andamento de uma sessão de psicoterapia, isso é um relato de sessão, um relatório, vai gerar um relatório, mas não é o laudo psicológico. É um documento produzido mediante a solicitação dos pais de uma criança ou adolescente? Incorreto. O laudo pode ser emitido diante dessa solicitação, mas não vai se restringir a elas. Então, pode ser emitido como uma demanda da escola, como uma demanda de algum contexto de saúde, de um contexto de trabalho ou também de um contexto jurídico, por exemplo. Então, se expande, ele pode ser produzido mediante a solicitação de diferentes fontes que estão implicadas nesse processo, nos objetivos e nos resultados que precisam ser alcançados a partir da avaliação. Em função disso, a questão 3 tem como gabarito letra C. Questão 4. Vamos ler o enunciado da questão 4. O SATEPSE tem por objetivo avaliar a qualidade de instrumentos psicológicos para uso profissional a partir da verificação objetiva de um conjunto de requisitos e divulgar informações sobre os testes psicológicos a, as psicólogas e aos psicólogos. Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima. E aqui, a questão nos traz diferentes alternativas. Na letra A, técnico-científica, práticos, universidade. Letra B, real objetiva, técnicos, comunidade. Letra C, técnico-científica, técnicos, comunidade. Letra D, real objetiva, práticos, comunidade. Ou letra E, real objetiva, práticos, universidade. Então, para responder essa questão, vamos fazer alguns comentários sobre o SATEPSE. E para isso, eu trouxe a página inicial de apresentação do SATEPSE disponível lá no site deles. Indica o seguinte, seja bem-vindo ao sistema de avaliação de testes psicológicos. O SATEPSE foi desenvolvido pelo Conselho Federal de Psicologia, CFP, com o objetivo de avaliar a qualidade técnico-científica de instrumentos psicológicos para uso profissional. A partir da verificação objetiva de um conjunto de requisitos técnicos e divulgar informações sobre os testes psicológicos à comunidade e aos psicólogos. A partir disso, a resposta da questão 4 seria, então, a letra C, técnico-científica, técnicos, comunidade. Esses termos respondem, preenchem as lacunas dessa questão de acordo com a introdução feita no próprio site do SATEPSE. Vamos resolver a questão 5, que tem por anunciado. Com base na cartilha de avaliação psicológica de 2022, analise as assertivas abaixo e assinale V se verdadeiras ou F se falsas. Assertiva 1. A aplicação do teste psicológico deve ser realizada de acordo com a melhor forma de compreensão para o avaliando, devendo o psicólogo adequar a aplicação com base na demanda. Assertiva número 2. O teste psicológico é um instrumento sistematizado para a obtenção de informação. Assertiva número 3. Existem testes que podem ser administrados no formato lápis e papel, testes que podem ser administrados de forma informatizada, ou seja, por meio de computador, e testes de aplicação online, ou seja, de acesso remoto ou à distância. A ordem correta de preenchimento dos parênteses de cima para baixo é... Eu trouxe algumas ponderações a respeito dessas temáticas cobertas, então, na cartilha de avaliação psicológica. E lá nós temos acesso à questão 14, que indica o que é um teste psicológico. E como resposta, vem nos esclarecer que um teste psicológico é um instrumento profissional, cujo objetivo é identificar, descrever, qualificar e mensurar características psicológicas por meio de procedimentos sistemáticos de observação e descrição do comportamento humano, nas suas diversas formas de expressão, fundamentados na ciência psicológica. De forma complementar, a cartilha nos indica que o psicólogo precisa tomar alguns cuidados, incluindo, então, escolher instrumentos que respeitem as características do avaliando, especialmente quando se emprega testes no formato online, verificar se existem características específicas da pessoa para realizar o teste, sejam elas físicas ou psicológicas, que dificultem sua performance, utilizar o teste dentro dos padrões referidos por seu manual, o que inclui os procedimentos de aplicação, utilização de material padronizado e procedimentos de interpretação. De forma complementar, a questão 22 indica os testes psicológicos podem ser aplicados de maneira diferente daquela que consta em seu manual, em relação a público-alvo, amostra, nível de escolaridade e forma de aplicação, e a cartilha categórica indicando que não. O teste psicológico é um instrumento sistematizado para obtenção dessas informações. São suas evidências de validade, precisão e normatização estão condicionadas a essa administração padronizada. Na questão 23, posso adaptar a aplicação do teste? Também não. A qualidade técnica do instrumento psicológico somente é garantida quando ele for aplicado conforme as instruções dos respectivos manuais de aplicação. Configura-se ainda uma adaptação desse teste, uma adaptação indevida, como uma falta ética. Na questão 25, quais testes informatizados e online estão aprovados para uso? Existem testes que podem ser administrados no formato lápis e papel, testes que podem ser administrados de forma informatizada, testes de aplicação online. Então, munidos de todas essas informações disponíveis na cartilha de avaliação psicológica, vamos julgar as assertivas propostas na questão 5. Então, quando nos diz que a aplicação do teste deve ser realizada de acordo com a melhor forma de compreensão para o avaliando, devendo o psicólogo adequar a aplicação com base na demanda, essa alternativa está incorreta ou ela está falsa. Por quê? Porque nos dá margem a pensar que o psicólogo vai poder adaptar ou transformar essa situação ou características do teste para se adequar a essa aplicação, infringindo, então, inclusive no que a questão 23 nos traz como uma falta ética. Apesar de não poder adaptar os testes, porque isso vai comprometer a qualidade psicométrica desse instrumento e interferir nos resultados obtidos, o psicólogo precisa tomar um cuidado na escolha do instrumento mais adequado para esse avaliando. Então, escolher testes que respeitem as características dele, verificassem as características da pessoa para realizar o teste, pode gerar alguma dificuldade em termos de desempenho e utilizar, então, esses testes de acordo com o que o manual prescreve, não fugindo ou aplicando isso à revelia, à vontade própria, certo? Todos esses cuidados são fundamentais. Então, não pode ser aplicado de maneira diferente da que consta no manual, não pode adaptar essa aplicação também. O teste psicológico é um instrumento sistematizado para obtenção de informação? Então, quando nós consultamos, a questão 14, disponível na cartilha de avaliação psicológica, está alinhada a essa possibilidade, trazendo uma definição muito mais ampla do que essa sentença nos propõe. Então, por isso, a assertiva 2, ela está verdadeira. Existem testes que podem ser administrados no formato lápis e papel, testes que podem ser administrados de forma informatizada e testes de aplicação online. Como vimos na questão 25, isso está correto. Existem essas diferentes formas de administração dos testes psicológicos. Então, a ordem correta de preenchimento dos parênteses seria falso, verdadeiro, verdadeiro. E, em função disso, o gabarito da questão 5 seria a letra B. E, nesse vídeo, nós resolvemos 5 questões cobradas em concursos públicos municipais e federais da área de psicologia, que dizem respeito ao tema de avaliação psicológica. Entendemos como a cartilha de avaliação psicológica é explorada nos diferentes concursos de psicologia. E a sua importância, então, enquanto um recurso para que nós podemos entender mais sobre a avaliação psicológica. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe essa iniciativa com outras colegas da psicologia. Resolva outras questões também disponíveis aqui no canal. E nos vemos no próximo vídeo. Até breve!